ZOMBI APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o sexto episódio de Sin City Hoje nós vamos iniciar novas cards com as cards aqui de o Recife com o Sol se não me engano Eu peço esse caso aqui saeram ó, então vamos começar outra tá? Vambora Essa parte aqui eu quero fazer que vocês filmarem que é um vai pra aí então vou passar aqui não precisa nem me ocupar ó tuve vô vô vi vô Vou pegar aqui um péssimo aqui pra ser mais fácil Já começa bem a nova cicada Essa pasta aqui vai ser com 5 de dião, galera Eu vou pegar um péssimo Eu vou pegar um péssimo, mas eu vou pegar um péssimo Bom, é o que eu quero é passear agora, recente Primeiro eu vou ficar um homem cacicado Vamos pensar... O homem acho que eu vou por... Ano novo Não, acho que eu vou por... O Felipe Cid Vai ser um homem cacicado Vê como a porte de Recife caiu Galera, não tem mais o que fazer Aí a caça caiu pra ser Aí a caça caiu pra ser Vai começar a abrir pra não ir em sua falência O homem tem os impostos Me desculpe, gente Mas tem que aumentar, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero... Eu quero fazer um cacicado... Caraca, é secado! Já começou a sofrer, muito bem! . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Até me cacete que arrancou na cascada. Mas eu vou continuar no próximo episódio. Se gostaram deixe seu like. Se não for inscrito se inscreva no canal. Falou.